Bom pessoal, vamos lá uma questão aqui, questão 19. Um estudante de um certo colégio relatou em uma sala de aula ter realizado uma experiência em casa. Consistiu em colocar um copo plástico com água sobre a chama de uma vela e ao final constatou que o copo só queimou depois de toda a água ter fervido e evaporado. Intrigados com o fenômeno descrito, seus colegas desejaram saber do professor se o estudante falava a verdade ou não. Bom, eu digo de cara aí que é possível sim. Bom pessoal, observando essa ilustração aí. O calor vai fluir. Obviamente da fonte de calor aí, que é a chama da vela, vai passar pelo copo, pelo material plástico do copo até atingir aí a água e fazer com que as suas moléculas aumente sua energia cinética e a água evapore. Bom, é perfeitamente possível isso aí desde que a chama da vela não seja intensa o suficiente para derreter todo o copo antes de aquecer a água. E também a transferência rápida de calor aí do copo para a água vai favorecer esse processo aí. Bom, então dando uma olhada novamente aqui nessas todas as proposições, vamos dar uma comentada em todas elas aí. Bom, isso é possível pois a capacidade calorífica da água é maior do que a do plástico. Sim, a capacidade calorífica da água é maior do que a do plástico, mas isso justamente não é o fator que vai favorecer essa evaporação da água aí. Essa capacidade calorífica da água é maior, ela vai justamente dificultar a variação da temperatura da água aí e no caso vai derreter o copo plástico antes. Bom, B, isso é impossível de ocorrer pois o plástico é condoente. Não, não é impossível de ocorrer. Ela pode ocorrer se as condições que eu relatei agora há pouco forem obedecidas. Mas isso é impossível pois o plástico tem a capacidade calorífica maior do que a da água. Falso. A água tem uma das capacidades caloríficas maiores aí da natureza. Bom, isso é impossível de ocorrer na letra D aí, pois o plástico se queima antes da água ferver. Essa é a resposta que a maioria aí ia marcar, sem pensar antes todo o processo. Então essa letra D aí também é falsa. E restou aí apenas a letra E, a verdadeira. Isso é possível até certo ponto, pois se a chama fosse mais intensa, o copo derreteria primeiro. Sendo a letra E aí a alternativa verdadeira dessa questão aí. Beleza? Beleza?